Olá pessoal, quem fala é o Mateus. Bom, hoje vou fazer um vídeo diferente. Vou mostrar algo legal, algo impressionante, algo muito criativo que eu fiz. Dentro de todos esses dias, eu vou mostrar os carros da Fórmula 1, tá? Bom, eu fiz, eu peguei algumas ferramentas fazendo aquele brinquedo. Só que, tá meio, tá meio zoadinho, tá? Mas, dá pra, dá pra dar um toque bonito. Tem algumas coisas boas e tem algumas coisas bem ruins que eu fiz. E tem algumas coisas incomuns no brinquedo que eu fiz. Bom, eu fiz de papelão, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? Aperte no gostei e se inscreva no canal, tá? Se você não for esquerdo, pra você ficar esquerdo, tá? E segue as minhas redes sociais, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, eu tô aqui no meu quarto. Vou mostrar os quatro carros que eu fiz de papelão. Vamos começar pelo primeiro, que é o carro da Williams de 94. Opa, cai aqui. O carro da Williams de 94. Que era o carro do Ayrton Senna e o carro de Demon Hill. Bom, como é que eu fiz esse carro? Bom, eu peguei algumas partes do vídeo do YouTube. E acabei pegando aquela parte de baixo do carro. Aquela parte que é mais importante pra criar um carro de Fórmula 1. E também, eu acabei construindo do meu jeito. Acabei pegando a asa, a asa, a roda, o bico do carro, as partes inferiores do carro, a parte de cima do carro e a asa dianteira de atrás. E a parte que prende os pneus, que é, na verdade, é o país de dente, para limpar o dente, para quem não sabe. É bom. Bom, o carro do Ayrton Senna é igual o do carro de 92, do Ayrton Manso e do 93 e do Alan Proch. Só que a diferença é que a cor da parte de cima é amarela. E algumas partes do carro são coloridas. E tudo o resto é azul. Vamos pro próximo. Vamos começar com o carro da BAR, que era de 99 a 2005. Bom, tá muito igual o carro da BAR, tem algumas partes douradas, eu acabei pintando de amarelo, acho que partes vermelhas também são iguais, a parte branca também é igual, tudo é igual. Só que a coloração que eu coloquei é o amarelo, não é tão igual assim. Tem alguns detalhes, tem alguns negócios de patrocínio do carro da BAR, o asa do carro tá igual, muito igual. E também, eu já tava desenhando a parte de dianteira do carro, a parte de trás do carro, pra colocar a ronda no lugar. E, Matheus, como tu criou os pneus do carro? Bom, eu acabei dando uma ideia de pegar as pilhas e começar a desenhar um círculo pra criar as rodas. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá aqui. Aqui, olha só. Muito igual. Tá? Tá aqui. Bom, esse carro foi comandado pelo Jason Button e também do Takuma Sato. E na Honda, o Takuma Sato foi substituído por Rubens Barrichello. Bom, próximo carro, esse que é o carro do Michael Schumacher, da Benetton, da Benetton Ford. Esse carro que foi campeão de 94, que o Schumacher derrubou o carro de Damon Hill, pra ser campeão do mundo, né? Contrapassas. E, bom, esse carro tá muito igual, tá? Só que pode confundir algumas vezes que esse carro era da Honda, né? É de 2007, porque o carro da Honda mudou de cor por uma coloração igual o da Benetton. Então, é, tá muito igual, tá? E o mais interessante é que eu não coloquei a parte de prender o carro com aqueles tampinhas de lápis, de caneta. Tipo, eu acabei cortando as partes da caneta pra tentar grudar no... Nos palitos do carro. Nos palitos de dente. Tipo, e acabou andando sem problema algum. É, acabou andando. E, só que o problema é que pode ser... Pode desmontar. Pode mudar de direção. Pode mudar de... O nego... Direção, tá? E pode desmontar facilmente. Só que é muito sensível. Não tente brincar com esse negócio. É só pra colecionar, não é pra dirigir. Porque desmonta facilmente, tá? E pra finalizar... O carro da Ferrari, que é o carro de Flip Massa. Bom, não é tão igual assim. Só que eu peguei uma tinta. Uma tinta mais ou menos vermelha. Que era uma tinta de tecido que eu fiz. E eu acabei mal acostumando que... Parece que... Que não é um carro da Ferrari propositalmente. Que parece... A coloração da Ferrari não é uma... É uma cor muito forte, vermelha muito forte. Só que não rosa. Não tão brilhante e forte. É uma... A cor da Ferrari, a vermelha, é escura. Muito escura. E esse carro era do Flip Massa. Que... Era pra ser campeão do mundo. Só que na última compra, o Lewis Hamilton acabou sendo campeão do mundo. Tá? Bom, gente. Então é isso. Eu espero que todos tenham gostado dessa criação que eu fiz. Desses carros da Romão. Se você gostou, por favor, deixe seu like insano. Um like insano. Compartilhe e comente o que você achou. Se você achou bonito, tá? Se você não é inscrito no canal, peça e inscrever. Se tudo é que eu estou postando por aqui, tá? Bom, até mais e fui! Bom, até mais e fui!